Da minha vivência, o que eu posso falar para esses alunos que estão decidindo a sua profissão, que estão já na universidade, nos primeiros semestres, pela minha vivência, o que eu percebo? O quanto antes for possível, é importante que esse aluno que está decidindo que profissão que vai trilhar para a sua vida, que ele tente conhecer, mas tente conhecer a fundo o curso que a universidade fornece, qual é a ênfase do curso, não, o curso é mais, a ênfase dele é mais na pesquisa, eu já vou entrar na universidade sabendo que eu vou ser preparado de uma forma mais intensa para a pesquisa, ou não, o foco dele maior é o mercado, eu vou chegar lá, vou ser preparado de forma mais intensa e ser mais acompanhado nessa área do mercado, eu acho que isso aí é uma coisa decisiva, porque eu acho que muitos, eu falo por mim, pela minha experiência, entrando no curso eu não sabia, na minha cabeça o curso era, eu ia sair daqui mais preparada para o mercado e na realidade não, a ênfase na época ainda era mais a pesquisa, então sempre é um pouco mais complicado a gente fazer o que a gente gosta, que é o mercado, porque a gente não está tão preparado para isso, então acho que o aluno precisa saber, mas com exatidão o que o curso trata, o que o curso trabalha, para que área que ele vai me preparar de uma forma mais intensa, e depois que está dentro eu acho que, já fazer essa pergunta, se ainda não tem claro, fazer essa pergunta logo no início, o que eu quero dentro dessa profissão, dentro do jornalismo, que é o meu exemplo, eu vou falar, o que eu quero? Eu quero trabalhar no mercado, eu quero trabalhar num jornal, eu quero trabalhar numa rádio, eu quero trabalhar num site, ou não? Eu quero me especializar em pesquisa, eu quero dar aula, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, eu acho que o quanto antes ficar claro isso, para o universitário que está entrando no curso, eu acho que o melhor vai ser para ele, porque a gente percebe, eu trabalho já há uns três ou quatro anos com seleção dos profissionais que entram no jornal, e a gente percebe que aqueles que se prepararam já há muito tempo, que tinham essa visão muito clara, e que se prepararam para ela, saem na frente, e às vezes muito na frente. Então, isso é uma coisa, é uma vivência que a gente, entrando às vezes na universidade, ainda não tem, e que eu percebo assim, o quanto antes tiver isso definido para o universitário, vai ser melhor para ele, logo ali adiante, no início da carreira, porque ele vai ter um diferencial, ele já vai ter feito estágio na área, ele já vai ter acompanhado rotinas, vai ficar mais, muito mais fácil para ele ingressar no mercado, e que a gente percebe que cada vez é mais complicado. Na minha área, na época, era bem mais tranquilo, tinha mais oportunidades, eram menos alunos saindo, e já era complicado, imagina agora, que o número é muito, cada vez maior, e o mercado não abarca essa amplitude cada vez maior de alunos deixando a universidade. Legenda Adriana Zanotto